Olá! Hoje aqui no canal Nova Era vamos falar sobre radiônica, envio de energia, através de geometrias sagradas. Foi pendulado muitas geometrias e eu cheguei à conclusão as que estão vibrando alto, na minha versão, na minha opinião. Claro, você pode ter uma visão diferente, mas o que está vibrando para mim e para o meu trabalho são estas geometrias que eu estou postando em vídeos anteriores. Se você gostar, dê um joinha, siga o nosso canal e envie para os amigos, porque este conteúdo todos podem utilizar. Podem imprimir essas geometrias e fazer esse trabalho, utilizar cristais, utilizar o som, utilizar a energia da natureza. Qualquer um basta só sentir essa conexão, só sentir este chamado. Tem palavras que não tem como falar, é o sentido. E o contato com a natureza nos traz essa força, essa pureza de energia que vem de Deus. Natureza, como eu falo, natureza é vida, é energia. Então, hoje falando sobre este gráfico. Estou toda de amarelinho aqui e já imagina o que esse gráfico trabalha. O amarelo, para quem já está ligado, ele tem a ver muito com a provisão, com os bens materiais e a iluminação e a sabedoria. Então, esse gráfico que eu vou falar hoje é dos quatro círculos que fala sobre isso. Ele potencializa esta energia. Mas, para quem realmente trabalha com cura, precisa usar várias técnicas, né? Então, a gente utiliza os gráficos, aí a pessoa utiliza o instrumento de vibração, ela pode utilizar a cura do som, como eu falei, né? É um instrumento de alta vibração, um instrumento xamânico. Ou ela pode utilizar também a cura xamânica, para quem tem a sintonização. E tudo vai aumentando a potencialização desse gráfico, né? Tem gráficos de limpeza energética também, que eu vou postando aqui. Não sei se eu já coloquei no canal, até que tem que ver nos vídeos anteriores, os que eu já coloquei. Mas, a gente sabe que muitas vezes, se é uma limpeza energética, tem que ser algo mais forte. Muitas vezes não é só o gráfico. Quem trabalha com cura sabe que muitas vezes tem que unir várias, na maioria das vezes, unir várias curas para poder fazer o que é necessário, dependendo da situação, se é muito pesada, né? Mas, quando é uma limpeza energética muito pesada e forte para a família, para os lares, aí tem o trabalhinho que eu faço da cura celestial, né? Que foi canalizado pela Adriana Rosa. Então, se alguém precisar de atendimento, é só chamar. E eu também estou deixando o meu catálogo aqui embaixo, para vocês olharem se precisam de algum material também, aí está no catálogo. Vou mostrar aqui agora o gráfico que nós vamos trabalhar no dia de hoje. É esse aqui, ó. Quatro círculos. Eu vou colocar aqui ao centro da minha mesa, só para demonstrar. Para trabalhar ele, a gente, geralmente, a gente pega um papel, coloca, escreve a lápis o que a gente quer trabalhar. Aqui eu até já coloquei a lápis, coloca aqui ao centro do gráfico e deixa trabalhando. Coloca o nome da pessoa, data de nascimento, o que quer ser trabalhado ao centro do gráfico, sempre escrito num papel e a lápis. Aí a gente pode colocar também um cristal. No caso, a gente está trabalhando hoje a energia da provisão e da abundância. Vamos colocar um cristal que representa isto, a pirita, né? Aí também a gente vai agora explicar bem o significado deste gráfico. É bem bonito. Quatro símbolos. Simboliza a matéria. Trabalha bem as coisas palpáveis. Simboliza trazer para o físico o objetivo existente em seu interior. Então, o objetivo que tu tem dentro do teu interior para trazer para o físico. Então, eu leio o gráfico que trabalha bem as características principais. Realização material, vendas à distância e provisão. Olha aí, ó. Para mim, para o pessoal que trabalha online aí, ó. Então, o gráfico para a gente deixar trabalhando, né? E aí, coloca sempre ao centro, coloca um cristal. Se não tiver o cristal, simplesmente coloca aqui um lápis e no papel o que deseja. Se tem cristal, pode ser qualquer um. Então, eu coloquei a pirita porque ela simboliza isso também. Aí, depois, quem trabalha com radiestesia pode pegar o pêndulo e girar no sentido horário e vai falar. Ativando provisão, ativando provisão, ativando provisão, ativando a realização material, ativando meus objetivos, ativando vendas à distância, ativar, ativar, ativar. Então, é assim que se faz, ó. Outra maneira de ativar, quem tem a cura, né? Vai esfregar as mãos e vai ativar com as mãos, né? Com as mãos, ela vai potencializar a energia e com a cura do som. Ó, eu caprichei, caprichei aí, ó. Na verdade, o maracá, ele já representa a provisão, a abundância, que ele é o elemento terra, né? E na hora que eu tava tocando o maracá, eu estava mentalizando o que eu, os objetivos que eu tava querendo ativar. Então, é um trabalho mental, é um trabalho com energia, é um trabalho... Então, a gente utiliza tudo isso pra potencializar. Agora, se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, que eu falei sobre algumas geometrias, sobre alguns cristais, algumas meditações. E também, o anterior eu falei sobre a minha queda, que eu tô agora com o pé quebrado, mas estou me curando, estou me trabalhando. E a vida segue. Gratidão a todos. Arro! Arro!